Estranho O sal viria doce para os novos lábios Colombo procurou as índias, mas a terra visto em você O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador, aperto em doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa que não terminamos ontem Ficou pra hoje Estranho, mas já me sinto como um velho amigo seu Seu ao estar azul combina com o meu preto de cano alto Se o homem já pisou na lua como ainda não tem o seu endereço O tom que eu canto as minhas músicas na sua voz Parece exato Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali Quando chego ali e entro no elevador Aperto em doze que é o seu andar Aperto em doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Não vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa que não terminamos ontem Ficou nas laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador E entro no elevador Aperto em doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Não vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa que não terminamos ontem Ficou pra hoje Ficou pra hoje Obrigado.